Olá, este é o nono vídeo da nossa série Seja Extraordinário. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, só queria passar para vocês hoje sobre duas formas do processo criativo. Basicamente, o processo criativo é responsável para criar, traçar as estratégias para você alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. A imaginação, que é a essência, que é a base para um processo criativo, é a oficina, é onde você constrói todo esse propósito. E o cérebro vai criando essas estratégias para deixar esse caminho mais eficiente. Já a imaginação, que é a essência do processo criativo, ela pode ser de duas maneiras. Ela tem duas formas de ser construídas na nossa mente. A primeira é a imaginação objetiva. O que organiza? Ela organiza e reúne as ideias. Ideias, conceitos e fatos que você já tem na sua mente. E faz uma nova combinação. Muito raramente alguém cria alguma coisa do nada. Praticamente tudo que conhecemos na civilização atual foi criado pelo processo de imaginação, pela imaginação objetiva. Falar não, Giovanni. Vou te dar um exemplo da nossa civilização moderna. O carro. O carro foi criado do nada. Foi uma criação genial. Não, o carro nada mais é do que um cavalo e a carroça juntos. Ele pegou a carroça, pegou o cavalo e falou Como é que eu junto isso? Eu boto o cavalo dentro de um capu. E faço o cavalo virar uma máquina. E ainda tiro o cocô, na verdade. Mas infelizmente veio o combustível petróleo. Então essa é a imaginação objetiva. Quando você pega as suas ideias, os seus conceitos e os seus fatos e faz nova formulação, uma nova combinação. A imaginação subjetiva ou criativa, vamos chamar assim, imaginação criativa é aquele nosso feeling. Isso tem base no nosso subconsciente. Na verdade, ela cria um canal exclusivo entre as ideias e os fatos que você acaba descobrindo. Por exemplo, uma coisa você está em casa ou fazendo alguma observação ou trabalhando e acaba tendo uma ideia que na verdade foi nada mais do que o fruto das suas reflexões que você estava ali pensando. Quando você é passeando, analisando uma dificuldade, uma dor de alguém e você cria uma nova forma de fazer aquilo de uma maneira muito original. Então a gente tem uma empresa muito criativa, a Apple, por exemplo. A gente estava acostumado com dezenas de botões. Ou então, por exemplo, não vou nem falar do processo material tecnológico. Vou falar, por exemplo, do iTunes, que modificou a maneira como ouvimos música. Assistimos filmes ou até documentários e o que for. Então, assim, isso é um processo criativo, subjetivo, uma imaginação criativa. E aí a gente fala assim, ah, Giovanni, mas eu, então não tem mais nada para ser construído, não tem mais nada para ser criado. Eu não acredito que exista mais nada. Eu já pensei assim também. Nossa, eu olho para um lado, já existe carro, já existe celular, já existe casa, já existe avião. Não tem mais nada para ser construído. Sempre há. E se você pensa dessa maneira, então o seu lugar é sentado em um banco, como espectador. E não como protagonista. Quero que você saiba que para espectadores tem muitos lugares, mas para os protagonistas são poucos lugares. Então, mereça e faça a diferença na vida dos outros e na sua vida. E seja o protagonista. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as suas ideias, os seus pensamentos, comente aqui embaixo. Seja extraordinário. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.